Oiê, eu sou a Fama Bebe, sejam bem-vindos a mais um episódio de Evil None The Broken Mask. Agora a gente vai conquistar o quarto pedaço da máscara. Mas então, partiu de jogar. Próximo pedaço... Ih, menina, menti, menti, tem que ir lá buscar, tá? Se esqueci, ô meu Deus, se esqueci, esqueci. Essa luz aqui, alguém tem que consertar essa lâmpada aqui, que ela tá com problema, tá com defeito essa lâmpada. Ficando irritada. Gente, ela tava ali, vocês já ouviram? Estudar o arranjo físico da escola é a menor maneira de planejar a sua rota de fuga. Lá vou eu, né? Eu tenho que achar... Que susto, Felipa! Ó, tem que achar taça, peraí. Tem uns negócios meio azul aqui. Ih, mas tô achando que tá ali. Aqui sobe pelo outro lado, né? Sobe pelo outro lado. Tá cheio de pozinho azul. Tá tudo trancado, meu. Ixi, vai chover, hein? Será que só tá na rua? Deixa eu olhar na quadra, pode ser que esteja na quadra. Não fala, né, onde tá, não dá uma diquinha, né? Galística da Loza! Hum, aqui não tem pozinho azul. Não, acho que aqui não tá. Tem alguma coisa a ver com esse pozinho azul? Claro que tem, né? Será que vai tá no telhado de novo? Vou dar de cara com essa louca, né? Profetizei. Ai, meu Deus do céu. Ela tá vindo, ela tá vindo. Não vejo. Só os pombo aqui. Lá, lá, achei! Mas peraí, aqui machuca, né? Mas eu vou. Não morri, não morri, tô bem. Valeu a pena. Como é que eu saio daqui mesmo? Ó lá, ó lá, ó lá. Camperzinha. Deixa eu andar mais um pouquinho. Vou seguir ela. Vem cá, vem cá. Derruba tudo aqui. Ai, vai embora? Meu Deus, também que eu segurei. Tava indo embora a taça, Jesus. Imagina. Imagina se eu solto e vou pra outro lugar. Não, não, não. Aqui não. Ô, Madeleine, eu tô indo lá levar a taça, tá? Você fica por aí. Ai, meu Deus, arrepiou tudo. Que susto. Bem na hora que a gente passou, a Filipa resolveu mexer nas toalhas lá embaixo. Meu... Nossa Senhora, eu não arrepiei. Onde é que eu tenho... Não sei nem onde é que eu tenho que levar isso. Fiquei nervosa. Meu Deus, arrepiou tudo. Ai, arrepiou tudo. Arrepiou tudo. Arrepiou tudo. Vamos ver qual missão essa taça vai nos dar. Eu não fechei aqui, gente. Ela pode estar aqui embaixo, né, assim. Não daria tempo para isso, mas seria uma possibilidade. Vamos colocar aqui e ver qual missão a taça vai nos destinar agora pra gente completar essa máscara. Porta! A porta do meu quarto! Ai, o que é meu quarto? Da chave rosa. A sala rosa, mais conhecida como quarto da fanbabe. O acampamento de verão é muito divertido. Eu nunca fui em um porque meus pais não têm muito dinheiro. Estou fazendo muitos amigos e se lavarmos roupas rapidamente sempre temos um prêmio. Ela nos trata muito bem. De vez em quando ela nos deixa olhar através de um pequeno buraco onde vemos pássaros. Eles são criaturas lindas. Embora às vezes eles cantam muito alto e nós temos que silenciá-los. A carne dos pássaros não é muito boa. Ela é boa. Ela nos mantém em cativeiro. Ela deixa a gente olhar por uma frestinha, mas ela é boa. Ela é simpática. Simpaticíssima. Ai, Felipa. De novo, Felipa. Quer me matar do coração, né? Pelo amor de Deus. Ué, ela tá me vendo. Pera aí, mas eu não tô vendo ela. Ué. Ué! Por que a música tá alta? Onde é que é meu quarto? Ai, meu Deus do céu. Eu sou uma idiota. Eu tinha avisado pra desfrancar a porta. Eu tô indo. Eu não vou conseguir ler essa nota, né? Porque ela pode vir aqui a qualquer momento. Você tá cada vez mais perto de coletar todas as peças da máscara. Eu tenho que mostrar a minha habilidade de coordenação. Eu tenho da sala rosa com seu nome. É um jogo esperando pra você completar. É que eu tô lascada. Parou, parou. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, meu. Eu fiquei com medo porque não tem saída aqui, não. Não tem saída aqui, não. O que que tá acontecendo? A galinha. Há uma galinha no quintal que pode ajudá-lo. Mas cuidado com as abelhas no caminho. Tá, as abelhas a gente já viu que dá ruim. Se a gente for lá... A máquina de energia. Preciso de ajuda pra manter a máquina de energia da sala rosa funcionando. Alguém pode pressionar o botão sem parar? Você pode? Pode ajudar, por gentileza? Minigame do tiro. Mire e atire. Eu miro. Eu miro. Na sua cara e atiro. Consiga a pontuação necessária e eu derrubo as abóboras. O que eu tenho que fazer mesmo? Galinha no quintal. Galinha. Por que que essa música não vai embora? Não tá nem me vendo? Tá, jogo. Eu já entendi. Não, jogo bugou. Jogo bugou. Não tem condição. Aqui, aqui. Chapéu do apicultor. Meu Deus. Meu Deus do céu. Se eu tô indo. Eu não sei se essa música tá ficando dentro da maluca. Sei que você está perto. Eu tô mesmo. Eu tô bem pertinho, no caso. Meu Deus. Pulei. 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 Onde eu tô? Tá no meu quarto. Pera. Boa, boa, boa. Tá. Nossa, agora a gente consegue fazer as coisas com calma. Só que essa música não tá me deixando. Pera aí. Vou ter que dar uma diminuída na música aqui. Tô ficando maluca. Estou ficando maluca. Trono da sala rosa. Tá. Tá sem energia. Alguém precisa ficar apertando. Vocês podem apertar aqui, gente? Trend. Você pode cuidar do meu filho aqui, enquanto eu vou ali rapidinho? Você pode apertar o botão aqui rapidinho, enquanto eu vou resolver as coisas ali? Vou ter que deixar ela me matar. A minha cama. Ai, que linda. Minha cama. Tem uma igreja do lado. Que simpático, né, gente? Até parece um quarto normal, né? A máscara tá aqui. 150 P. 150 pontos deve ser. Libera a máscara. Tá bom. Eu vou lá na tal da galinha. Problemão, né, meu? Eu vou ter que deixar a maluca me pegar. Preparar essa coisa da música. Pera aí. Tô perdida. Ué. Tá. Comida para as galinhas. Tá. Eu acho que a maluca bugou em algum lugar. Sinceramente, eu acho que ela não vem atrás de mim. Não sei o que é pior. Deixa eu só olhar o banheiro aqui, que eu não olhei. Minha nossa, elas são tudo igual. Lá vem a música de novo. Meu Deus, pera aí. Eu tô um pouco perdida. Deixa eu passar aqui. Eu abri as portas. Não tem nada. Tá. E daí falta mais uma porta aqui de banheiro que eu não abri. Se bem que ela não bugou porque ela tava falando. Será que ela tá presa em algum lugar? E aí eu jogo, eu acho que ela tá atrás de mim. Sei lá. Como é que eu saio daqui? Depósito. A gente já veio aqui? Trancada. Ah, vamos botar um aqui. Tem uma vassoura aqui. Quem sou eu pra reclamar? A maluca me viu e foi pro outro lado. Ela tá com medo de mim. Ela tá claramente, ela está com medo de mim. Parou a música. Não, vai voltar. Vai voltar, vai voltar. Eu tinha esperança. Pera aí que eu não tô enxergando nada. Tá, abre a porta aqui. Galinha! Abre a porta aqui. Oi, amor. Bem mexerosa. Ai, meu Deus. Pra onde que eu tô que levar essa galinha? Esse dia eu tô pra manter a máquina de energia da cela rosa funcionando. Será que eu... É, sim. Com certeza eu tenho que levar a galinha até lá. Vem. Vai. Vai. Passa. Passa. Vai. Lá pro quartinho. Passa. Passa. Vai. Vai. Vai, linda. Meu Deus, eu vou achar que eu tô sendo perseguida a todo momento. Vai! Tu sabe o caminho, safada? Não! Cadê a galinha, meu? Sai daí, não é aí. Vai! Meu Deus, isso aqui não vai funcionar nunca, não. A galinha é burra. Pra lá, meu! Foi! Esquerda! Galinha é burra! Fica aí, idiota. Vai! Portinha rosa! Portinha rosa, galinha! Portinha rosa! Entra aí! Isso! Boa, amor! Boa, boa, boa! A gente esculacha e depois a gente é carinhosa. Vai, galinha! Vai, galinha! Ai, meu Deus, galinha! Pera aí que eu treinei a porta, eu sou burra! Pera aí, pera aí! Calmou, galinha, calmou! Tenho que abrir a porta pra galinha. Fiquei nervosa, treinei a porta. Achei que ia ser melhor, entendeu? Agora eu vou ter que ir lá e abrir a porta pra galinha poder passar. Não aguento mais essa música do meu cérebro, cara! Pera aí. Não. Ela podia... Não. Não, não tem como eu subir janela, né, fanbaby? Não tem como. Entra aqui, amor! Entra aqui, linda! Só não deixa a Ivona entrar. Pra lá, pra lá, pra lá! Vai, vai! Vai, cocoricó! Vai! Mano, pra... Isso! Você foi tão bem! Isso! Boa! Boa, meu! Tu é boa, hein, meu! Quem é a minha galinha? Quem é a minha galinhazinha? Quem é a minha galinhazinha? Tu mesmo! Tu é a minha galinhazinha! Vai me ajudar com a máscara aqui, lindezinha! Tu vai bicar! Eu vou pegar... Eu lembro disso aqui, eu lembro disso aqui! Eu vou pegar a raçãozinha, botar aqui e tu vai ficar assim, ó! E tu vai apertar o botãozinho aqui, ó! Assim, entendeu? Onde é que tava a ração? Ai, meu Deus do céu! É hoje que eu vou ter infarto! É hoje que eu vou ter ataque cardíaco! Eu acho que a maluca tá aqui! Pula! Boa, boa, boa! DG Easy, galinha! Nó! Cê é louco, filha! Vem cá! Come! Vai, que eu vou brincar ali, tá? 150! Mas tu é burra, meu! A rampa, claro! Ô! Vem! Como é que chama a galinha? Vai, linda, vai! Agora tu é obediente, né? Agora tu é, né? Não, eu já não vou reclamar! Tu tá bem da obedientezinha! Vamos lá, então! Meu Deus do céu! Não tem mira? Meu Deus, quanto tempo eu tenho? Eu sou muito ruim nisso aqui! Meu Deus, tô muito ruim! Perô, parô! Quantos pontos eu tenho que fazer? 150! Cadê os bagulhos, meu? Meu Deus, esse cachorro tá me drolando, né? Meu Deus, pera aí que eu sou ruim! Meu Deus, eu já sei que tem menos quatro! Meu Deus, eu sou muito ruim nisso aqui, não tem mira! Toma! 91, hein? 91! Meu Deus, não consigo acertar! Tô concentrada, tô concentrada! Meu Deus, vai pra quatro pontos! Aparece o negócio! Aparece o negócio! Toma! 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 Já bati a pontuação! Eu sou muito boa! Até passei a pontuação! Eu sou muito boa! Eu só preciso não perder minha pontuação no caso, né? Mas eu quero 20, eu quero 20! 10, 10, 10! Toma! Yes! E as duzentos e quanto? Eu sou muito boa! Eu sou muito boa! Obrigada, galinha! Obrigada, amor! Você olha, que lideza! Você é uma linda, querida, maravilhosa! Obrigada, tá? Vamos sair do meu quartinho! Gostou do meu quarto? Lindo, né? Pera aí, soma um pouquinho! Eu me perdi! Só um momentinho! Levando o próximo pedaço da mágica, menina! Tô indo bem, cara! Tô indo... Olha, tô indo bem! Vou levar lá, não me atrapalha, tá? Linda! Cheirosa! Maravilhosa, tá bom? Se um homem quiser ser o primeiro, será o último em tudo e o servo de todos! Meu Deus do céu! Como habla, né? Assim, existe a possibilidade dela estar aqui, embaixo! Aí, lá, escame! Né? Porque eu deixei a porta aberta, a gente nunca vai ter a certeza de que ela não está aqui! Imagina, se ela tá aqui, eu tenho que sair correndo, abrir a porta lá, meu Deus do céu! Próximo pedaço da mágica! Falta um! Vai! Tchau! Vai! Vê se não fica no telhado, tá, meu filho? Por favor, fica no chãozinho mais perto, tá? Agradecida! A taça mágica passou pela porta das memórias! O que que significa isso? Falta um? Dois! Falta dois! Falta dois! Mas então é isso! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, comentário fofo e ter me inscrevido no canal, tá bom? Um beijo! E até a próxima! Tchau! Tchau!